Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está todo mundo aí? Já ouçou, né? Já está com sua barriguinha cheia e agora é hora de estudar, né? É hora de fazer atividade, de prestar atenção, de aprender. Hoje nós temos uma novidade, olha aqui o que eu trouxe hoje para a gente fazer, ó. Nós vamos precisar de tinta baixo, algodão e empregador de roupa, é, tem empregadorzinho lá que eu meio que preciso para empendurar a roupinha, tá certo? E nós vamos precisar também de uma folha de papel para fazermos a nossa arte, tá? Mas antes de começar essa nossa aula, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia. Papai do Céu, abençoa a nossa aula, abençoa os coleguinhas, as professoras, abençoa toda a minha família. Papai do Céu, eu te amo! Papai do Céu, muito bem, vamos agora cantar, isso, vamos cantar, antes de começar a nossa arte. Qual a musiquinha que você quer cantar hoje? Vamos cantar da minhoca? Vamos lá? Ó, essa aqui não é a minhoca, essa aqui é a formiguinha. Vamos cantar, então, a musiquinha do jacaré. Ó, tá do jacaré. Vamos cantar? Eu conheço um jacaré que gosta de comer Escunda seus olhinhos, senão o jacaré come seus olhinhos e dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda suas orelhas, senão o jacaré come suas orelhas e dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda sua orelhas, senão o jacaré come seu olhinho e dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda sua boquinha, senão o jacaré come seu olhinho e dedão do pé Muito bem, esse jacaré é muito comilão Muito comilão mesmo, ele gosta de comer Esse daqui nós vamos cantar amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos cantar a musiquinha da formiguinha Por enquanto ela vai ficar aqui na escola até amanhã Amanhã nós vamos cantar a formiguinha, tá bom? E hoje também nós temos a letrinha do dia E a nossa letrinha do dia é a letrinha Z A letrinha Z Essa letrinha nós podemos fazer várias palavrinhas com ela Assim como as outras que a gente já viu Ela também é a última letrinha do nosso alfabeto A última letrinha do nosso alfabeto Com a letrinha Z Eu posso fazer a palavrinha zebra Z de zebra Essa daqui é um animalzinho chamado zebra E essa aqui é o nome dela Zebra inicia com a letrinha Z Tá? O que é que nós vamos fazer com a letrinha Z? Você vai pedir para a mamãe copiar para você Escrever essa palavrinha E você vai circular A primeira letrinha da palavrinha Z Da palavrinha zebra Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis E vai, ó Circular a letrinha Z Tá certo? Z Z de zebra Z de zebra Agora vamos treinar a letrinha Z? Vamos No seu caderno Você vai pegar o seu lápis, ó Vamos lá comigo, ó Vem Essa é a letrinha Z Agora vamos passar o dedinho Para aprendermos o movimento dela Vamos lá? Ó Pra cá Passa o dedinho Para aprender o movimento da letrinha Z Qual a palavrinha que escrevemos com a letrinha Z? A palavrinha da zebra Zebra começa com a letrinha Z Você é muito inteligente Eu tenho certeza que você conseguiu fazer a letrinha Z Depois você registra no seu caderninho aí Que eu quero ver Agora o que nós vamos fazer com essa letrinha Z? Nós vamos fazer uma arte bem legal Essa minha letrinha Z Eu vou fazer de forma que ela vai ficar Bem quadradinha, certo? Ó De forma que ela fique bem quadradinha Essa é a letrinha Z Você pode dirigir para uma gruta fazer Da mesma forma E aí você vai utilizar Olha aqui Você vai utilizar Com o pegador Você vai pegar a bolinha de algodão Ó A bolinha de algodão E vai molhar o algodão Você vai molhar E fazer isso aqui, ó Você vai marcar Que é a letrinha Certo? Aí você vai trocar o algodão Você vai usar agora outra cor Você vai usar A corzinha Ó Muito equilíbrio Você vai usar a cor Amarela Ó E vamos deixar esse desenho bem bonito Não pode soltar Olha Está ficando bonita a nossa arte Você vai trocar E agora você vai usar O verde Ó Você vai usar o verde Veja como está ficando bonita a nossa arte Já fizemos com o azul O amarelo E o verde Agora nós vamos fazer com o vermelho Vamos fazer com o vermelho Ó Olha que legal está ficando a nossa arte Eu acho que está faltando uma cor ainda Agora nós vamos fazer com o azul Agora nós vamos fazer com o preto Olha só Vamos carimbar com o preto Ó O bonito Vamos carimbar mais uma vez com o preto Isso Agora vamos trocar o algodãozinho E vamos voltar ao algodão Ó Amarelo Agora nós não vamos dar só um Não vamos dar só um Uma marquinha Vamos fazer várias marquinhas Ó Várias marquinhas Fizemos várias marquinhas Agora vamos pegar o algodãozinho Com o algodãozinho azul E fazer da mesma forma Várias marquinhas Olha como a nossa arte está ficando Agora vamos trocar Vamos fazer com o vermelho Ó Muito bem Agora vamos fazer Nós ainda não fizemos com o branco Vamos fazer com o branco Ó Essa foi a nossa arte do dia Eu espero que você faça bem bonito Bem caprichado E bem colorido Ficou bonito? Da professora Então você vai fazer Um bem caprichado E mandar Para eu ver E dar ó Um teste para você Tá certo? Muito bem A nossa aula termina por aqui Mas antes de terminar Vamos ouvir uma musiquinha Tá certo? Vamos ouvir a musiquinha Vamos aprender como se escreve A letra Z Sim A letra Z se escreve assim Agora é sua vez Desenhe no ar Usando seu dedinho Muito bem Bom trabalho Agora vamos contar Quantas letras Z Temos na palavra Zig Zag Um Dois Muito bem Bom trabalho E que outras palavras podemos escrever Que comecem com a letra Z Zebra Podemos escrever Zipper Zangão Você tem mais alguma ideia De palavras que comecem Com a letra Z? Essa é a nossa arte do dia E antes de terminar Aqui já está a nossa arte Você vai fazer a sua arte Bem caprichada Certo? E para finalizar a nossa aula Vamos ver um vídeo Da Zebrinha Você gostou do vídeo Da Zebrinha? É muito legal Muito legal Então já que você gostou Amanhã nós temos mais aula Não perca E agora com vocês Até amanhã Tchau